Vamos fazer, então, uma linha. Vamos desenhar uma boca do bolso. Vou usar oito centímetros. Vocês precisam fazer uma linha agora, nós vamos fazer um retângulo. De oito por nove. Então, oito por nove. Pra fazer o outro lado igual, vou riscar, ó, aqui embaixo uma linhazinha marcando oito, um pontinho aqui, ó. Pra quando eu descer essa minha linha da outra lateral, eu ficar com ela bem retinha. Então, o bolso, ele tem formatos infinitos, né? Os tradicionais, às vezes, são de bico. Tem gente que chama de bolso seta, que vem um bico aqui. Tem o chanfrado, eu vou só rabiscar exemplos aqui, ó. Chanfrado, ele chanfra, ele tira esses cantinhos. Tem os arredondados, aí pode ter o ângulo que for, de arredondamento. Pode ser só na beiradinha, ou, né? Ou pode ser bem bola, oval. Pode ser assimétrico. Então, nós vamos marcar o meio aqui da nossa parte inferior. Dois e meio. Vou subir dois e meio nas laterais. E vou unir com a minha metade lá de baixo. Agora, eu posso fazer forte. Quem tiver nanquim, poderia passar nanquim aqui em volta. E aí, podemos apagar esse lado, que não vai ser mais parte do bolso. Pensando que ele tá aplicado numa peça, aparecem as costuras que a gente usa pra fixar ele. Então, também, um outro nome que a gente pode dar a esse bolso é bolso chapado. Ele é chapado sobre a peça. A costura vira toda pra dentro, é passado no ferro. Coloca sobre a superfície, né? Sobre a traseira da calça, ou sobre a parte frontal superior da camisa. E fixa ele com pês-pontos obrigatoriamente na máquina reta. Então, vamos fazer isso agora. Pertinho, tentem deixar paralelo ali, réguas transparentes, nesse caso, acho que são melhores. Eu deixei mais ou menos um milímetro e meio da borda, mas vocês podem entre um e dois milímetros. Agora, um segundo. Uma segunda costura, e aí cuidem pro segundo tracinho ficar embaixo do primeiro. E a distância em cada face, em cada lado, aqui, é a mesma, né? De cada linha costurada. O que que nós podemos também representar nesse bolso? Geralmente tem, ou vamos fazer de conta aqui assim, tem travetes, né? Travetes são aquelas, aqueles, um tipo de costura que é um reforço. Então, eu vou fazer aqui na abertura do bolso, um micro retanglinho pintado de preto. Ele representa muito bem a travete. Não encosta lá em cima, tá? E nem no lado, ele é um pouquinho afastado. Do outro lado, a mesma coisa. E a gente vai representar uma bainha também. Vou virar pra facilitar pra mim desenhar. Vou botar com um centímetro pra baixo, um centímetro de distância, nós vamos fazer a nossa bainha. E nós podemos também criar aqui algo que nós chamamos de filigrana. Vamos imaginar que é de uma calça jeans infantil. Eu vou fazer uma linhazinha fininha no meio, só pra apoiar o meu meio. E aí, vou fazer... Vou fazer já de caneta. Um filigrana. Que é aquela costura decorativa. Que se a empresa quer... Se for um filigrana simples, ela faz na reta mesmo. Se for um filigrana decorado demais, eles mandam pra máquina de bordar, né? Pra isso, a gente puxa as setas. Eu vou botar uma seta no bolso, eu vou botar uma seta no filigrana. Tudo que eu achar que pode ficar com informação dúbia, ou que eu quero que fique exatamente como eu imaginei e planejei. Então, aqui a gente vai fazer bainha 1, mais 1 centímetro. Então, 1 mais 1 significa que eu virei 1 e virei 1. Então, filigrana. Nós vamos botar esse aqui, que é bordado. Por que que eles fazem bordado? Padrão, vem tudo exatamente igual. Mesmo que o bordado emite costura reta. Se é na reta, tem que fazer um gabarito na modelagem. Pra as costureiras fazerem. Mas é possível, tá? Elas fazem na costura também esse tipo de costura. Aí, as cotas. Ó, eu vou dar um espaço. E aí, cota é como, gente? É uma linha um pouco mais fina que o contorno. Ela começa e termina certinho na extremidade do que eu quero informar. E tem dois risquinhos mostrando essas extremidades. O começo e o fim. A lateral era com... Eu tô indicando que é até lá o bico. E como é que eu vou fazer a definição dessa subida? Eu vou fazer uma outra cota menor aqui. Ou indicando o quanto que subiu. Ou indicando o quanto que restou, né? Eu vou fazer o quanto que restou aqui de lateral. Eu poderia fazer uma cota de quanto que subiu aqui também. Claro que o manual demora mais, né? E aí... E aí... E aí...